Então, eita caramba, difícil, insano e minúsculo já. Bom, então vamos pro insano. Já foi o primeiro, já foi o segundo. Produtos de limpeza, mais produtos de limpeza. Primeira receita, segunda receita. Tem uma bolinha aqui. Outra receita. Vou deixar tudo aqui. Meu Deus, tem muita coisa agora. Parece tipo uma escola agora. Um bolinho. Pega. Opa, outra receita. Do componente um já. Ai, eu tenho três também. Mais dois ingredientes aqui. Ai, quase quebrei. A caixa dentro do armário. Mais outra fórmula. Outra fórmula. Mais um bolinho. Tá vazio, mano. Espero que dê certo. Mais um bolinho. Kit médico. Faltam dois ingredientes ainda. Faltam mais quatro materia... É... Receitas. Faltam três receitas agora. Ai, tem uma porta aqui. Dá pra abrir? Não. Nem essa. Nem essa. Caramba, mano. Ainda tem muita receita pra achar. Eu vou começar a fazer alguma coisa já. Depois eu termino de procurar. O que a gente tem de ingrediente? Meu Deus, eu coloquei no pior lugar, mano. Traxion. Tá. Vamos tentar... Efemeralium. Efemeralium. Tá. A gente tem que colocar no negócio de tempo. Cadê? Ali. Não, não é que não. Aqui. Joga fora. Sumiu. Só que a gente não precisa mais. Nice. Achei mais um. O último deve estar nessas gavetas aqui também. Não tá. Tá sim. Mano, ainda não encontrei os ingredientes. Falta dois ainda. Como assim? Água conta, né? Tá. Tá. Forosos. O que a gente usa com forosos? Nada usa forosos? Como assim? Ué. Tá faltando um. Não é possível. Háxion. A gente consegue usar Háxion? A gente tem Háxion aqui? Tem. Tem Háxion. Háxion. Meu Deus, eu derrubei tudo. Qual que é a senha? Forosos. Mano, não é possível. Não é possível que nada usa forosos. Cadê forosos? Eu tô cego ou é impressão minha? Ah, tem mais um ingrediente aqui. Achei. Água não conta. Não é possível que eu não esteja enxergando esse último ingrediente. Aqui, meu Deus, dá na minha frente. O tempo todo só eu não vi. E Arborotix. A gente tem esse negócio? E Arborotix mais água. A gente faz alguma coisa. Tá. Ai, meu Deus, não derruba, não. Deixar mais água fazendo. Mana ali. Meu Deus, eu derrubei metade da mana. Mana é possível. Tá faltando, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E eu joguei dois pra lá. Tá certo. Mana ali, que eu achei. Bombardium. A gente tem Bombardium. Não. Sirithion. Vou pegar um valor aqui, um aleatório. Timonion, Sirithion. Achei. Timonion. Sirithion e Timonion. Aqui. Meu Deus, derruba, não. Deu bem metade. Sirithion. O que é que esse negócio é tudo longe, mano? Lupetion. Tá. Só não preciso mais disso aqui. Lupetion mais... Valcil... Valcilopin... Não tenho. Caramba, já tenho que usar as caixas já. Não tenho nada com o código mais também. Vibranium. A gente faz o que com o Vibranium. Ah, mano. Será que tem os bait? Pode ser que tenha os bait, velho. A gente tá fazendo esse negócio aqui e não precisa. É bem possível. Embryon. Aqui, ó. Embryon e Flibertion. Flibertion. Eu não tenho Flibertion, né? Cadê o negócio pra restaurar? Não. Não tem nada pra quebrar. Estranho. Ó, Lupetion. Palsiloquente. Bombardium. Yarborotix. Manalix. Forosos. Crapulentium. Thorium. Vibranium. Galimalfreum. Galimafreum. Tem alguma coisa? Tem. Com Thorium. A gente tem o negócio de Thorium. Tá vazio. Não é possível. Qualquer outro. Galimalfreum. Eu não consigo mais... Eu não consigo mais... Eu não consegui colocar ainda. Meu Deus. Mano, não é possível. Tá complicado isso aqui. Flibertion. Ó, não... Cadê? Manalix. Tem ali, ó. Manalix com Bombardium. Forosos. Não tem nada com Forosos? Será que tem alguma coisa escrita? Tem coisa escrita nessa parede. Forosos. Ok. Vibranium. A gente coloca no micro-ondas. Vibranium. Ai, meu Deus. Qual é o micro-ondas? Micro-ondas. Forosos e... Esse diazinho. Ai, caramba. Esse negócio é vazio. Nossa, já tô muito baixinho. Eu tenho que fazer umas pontes aqui, sei lá. Não cair no chão. O que que eu coloquei ali mesmo? Thorium e... Galimalfrion. Dá uma tontura esse negócio de ficar muito baixinho, velho. Ai, caramba. Qual que é o nome disso aqui? Esse de Azion. Com Forosos. Toda hora eu derrubo. Você, venha. Tem que colocar você com Forosos. Eu tô achando que a gente não vai conseguir completar o último nível, não. Talvez daqui eu já não consiga. Flibertium. Tá, os dois de cima já foram. Agora eu preciso desse de baixo aqui. Gaberlusium. A gente tem Gaberlusium. Crapuletium. Manalix. O que que a gente fez ali mesmo? Esse aqui. Flibertium. Flibertium mais Imbrium. Imbrium. Libertium. Achou. Meu Deus, eu quebrei alguma coisa. Deixa eu fazer. Colocar pra... Ué. O que eu quebrei? Eu derrubei metade já das coisas. Mano, essas mesas são muito altas. Quem que projetou essas mesas? Gaberlusium. Gaberlusium. Eu sei colocar ali com o código 7196. Ai, não. Eu revertei, não. Esqueci a senha. 7196. Mano, tá muito ruim. Eu tinha que ter colocado as coisas no chão, eu acho. Pra enxergar. Traxium. Da parede ali, eu já coloquei tudo, né? Agora a gente pode fazer essas coisas aqui. Ó, virou Traxium. Joga fora esse aqui, não precisa mais. Traxium mais água. Igual componente 3. Então, vamos colocar lá de volta. Meu Deus, eu sou um anão. Eu já virei um anão aqui nesse jogo. Tá louco. Componente 2. Nice. Só falta o componente 1 pra fazer, praticamente. Eu tenho 10 minutos ainda. Não consigo nem subir na escadeira mais. Restam 10 minutos. Eu sei o jogo. Tá, componente 3 já foi. O que que eu tenho? Manalix. Crapuletium. Crapuletium mais água. Eu tenho que preparar mais uma água e mais um crapuletium. E levar o crapuletium pra lá. Eu errei. Mano, eu precisei de um jeito pra subir aqui, véi. Sai voando o negócio, mano. Meu Deus, a gente tá baixando muito. Agora que eu vi, eu tenho... O centímetro. Não, por que a gente tá baixando tanto? Ah, é se eu ficar parado. Se eu ficar parado. Meu Deus do céu. Eu já tô virando um anãozinho de jardim. Crapuletium mais água. Joga fora. O que que vai virar mesmo? Paulociquente. Paulociquente. Com o Lepuletium. Com você. Ai, ai. Sobe. Parkour. Parkour. É sério que quebrou. Mano, já era. Não tenho altura pra nada. Eu só preciso fazer mais um componente aí. Eu já completo, mano. Paulociquente. Paulociquente e Manalix. Eu lembro. Até confirmar, né? Não é. É Lepetium. É o que quebrou. Aí depois a gente precisa de Manalix. Meu Deus. Eu tenho que levar tudo pra lá de qualquer jeito. Eu vou fazer isso daqui agora, não é? Lepetium. Yarborotix. Meu Deus, que agonia, mano. Lepetium. O Lepetium. Eu decubri metade. Ai. O Lepetium, Bombardium. Depois, Bombardium e Manalix. Nice. Tá safe. Tá safe. O Lepetium. Aí eu espero pro Manalix. Vai virar bom. Bom. Bombardium. Aí Bombardium. Vai virar esse outro. Kriptonium. E aí Kriptonium. Microondas. Componente 1. Mano, tô sentindo que esse primeiro aqui eu não usei não. Eu já usei. Eu acho que eu usei. É. Fiz Lepetium. Lepotium. Lepetium. E aí, depois Kriptonium mais microondas. E aí, GG. Progresso. Agora eu só preciso colocar no microondas. Resto 5. Dá tempo. Dá tempo. Sem pressa. Sem calma, no caso. Sem pressa, no caso. Calma. Calma sempre. Eu preciso de um jeito pra subir ali, mano. Mano, pior que até a força a gente perde. Não, não derruba não. Vai, 20%. 4 minutos. Dá tempo. Aí, foi. Aí, não quebra. É só não quebrar. GG. Nossa senhora. Caramba, mano. Tá louco. 21 minutos. Vezes seus equipamentos. 22. Agora, falta só a gente fazer o último, né? Não. Tem mais dois ainda pra gente fazer. Pelo amor. A gente fez agora um insano. E aí, agora, gravidade baixa. Então, vamos pro gravidade baixa. E depois, por último, minúsculo. Bom, acho que daqui vai ser mais tranquilo. O insano foi realmente mais tenso de fazer. Altura inicial. Olha lá. Altura inicial foi... Precisa de altura que não consegue abrir coisas. Tem isso? Não sabia. Altura inicial, 50 centímetros. Metros. É, centímetros. Que horror. Isso aqui já começa abaixo também. Então, vamos. 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 Já começou baixinho já. Só acho que a gente tem salto duplo e... Gravidade. Que isso? Três ingredientes aqui já. Deixa eu já levar ali pro meio, né? Bom, alcançar as coisas aparentemente não vai ser um problema com... Nesse gravidade zero. Se pegasse as coisas... Pelo amor. Que agonia essa gravidade zero. Tá girando. Jolobono. Nossa, isso aqui vai dar tão ruim, mano. Ai. Pega. Depois a gente arruma isso. Todos os ingredientes. Nossa, daqui é bem curtinho as coisas, né? Agora que eu vi. São seis ingredientes e seis receitas. Não vai ser ruim organizar essas receitas só. A gente consegue usar as gavetas como escada. Por que eu não pensei nisso antes? Ai, vai bugou. Não! É. Não dá pra fazer muita coisa com o negócio bugando. Decoçar do zero. Ai, que ótima ideia, né? Eu colocar ali também. Deixa eu... Derrubar as coisas aqui. A gente não vai precisar. Limpa a mesa. Limpa a mesa. Essa gravidade zero tá me dando tontura, velho. A gente tem esse tritium... Tem. Tictânio. A gente pode colocar já pra fazer. Com água. Ai. Meu Deus, a tontura vem. Não sei nem por que eu tô com tanta tontura nesse negócio. Ai, calma. Aqui tem dia e o jogo precisa vai diminuindo com o tempo. Exatamente, gente. Tem que fazer uma... Uma... Qual que é o nome? Um antídoto pra gente parar de diminuir. É a maior loucura. Você tem que encontrar as receitas. Tem que encontrar os ingredientes. Ai, que agonia de gravidade zero. Tá, esse daí do chão eu não vou precisar mais. Falta mais... Certo. Derruba essa caixa aqui. A gente não precisa dessa caixa. Ok, acabou os ingredientes. Nossa, mano. Isso aqui tá mandando muita tontura essa... Gravidade zero. Por quê? Nome de jogo de estudo. Size matters. Pois é, importa muito. Importa demais. Chá... Chá toi antiques. A gente já tem alguma receita com isso? Não, a gente precisa achar ainda. Ai. Pode ficar preso. Pior que não tem nem como a equipe descer rápido. Aqui, ó. Não. O que que eu fiz aqui? Chato ou alguma coisa, né? Tem mais uma receita pra encontrar. Achei. É o... Justamente o... O do chato ou alguma coisa. 3192. Onde que é? Aqui. Não. 3192. Foi. Nice. Não preciso mais aqui do negócio do chão. Não. Bota aqui. Blunderbusser. Meu Deus. Os nomes que eu tenho aqui. Xiproxanium. Meu Deus. Tem um monte de coisa aqui. O... O nobitanium. A gente tem isso? Tem. O nobitanium. Fa... Esse outro. A gente precisa de água. Já tem o componente 2 feito, já. Falta mais 2 componentes. Xiproxanium. A gente pode colocar ali direto. Xiproxanium 5599. Agora, Thorium mais água e vai virar componente 3. Onfalexketium. Eu não tenho isso. Blunderbusser. O que que faz Blunderbusser com Polo Sequente? E pra fazer Polo Sequente? Sirithium. Mais micro-ondas. Mais micro-ondas. Jogar no chão, né? É mais fácil. Eu não sei nem por que eu quis colocar tudo em cima da mesa, mano. Eu podia ter colocado no chão mesmo. O que que daqui fez? Onfa. Aquele outro ali. Taradid. Não tenho isso. Poesorion mais 7935. 7935. O que que é isso? Duplicou o negócio? Tô suando um monte. Polo Sequente. Blunderbusser. Mais Polo Sequente. Vai fazer o outro componente. Nossa. O agonio desse negócio é você tá bem baixinho, mano. Bem baixinho mesmo. E eu tomei de calor aqui. Tô ficando pequeno. Porque eu tô parado. Nossa. Caiu no chão. Ter a Diddle. Mas ou... Um for da Bolonion. Eu preciso usar aquele ali. Thorium já foi. Colocar vocês dois. Eu não queria muito jogar as coisas, mas... A chance de quebrar é alta. É, vai dar o que? Bolonion. Aí Bolonion mais micro-ondas vira componente 1. Tá faltando componente 3. Será que eu derrubei e não vi? Thorium. Componente 2. Restão 10. Tinha alguma coisa com água, não tinha? Ah, o componente 3 tá ali. Thorium mais água. Eu já tenho uma água aqui, ó. Eu já tenho uma água aqui, ó. Bolonion. O que que eu faço com o Bolonion? Micro-ondas. E acabou. Errei. Ok. Esse foi bom. Esse foi bem. Só me perdi no começo, né? Componente. Ok. Agora é só pegar o último ali. Vai, micro-ondas. Vai. Ah, eu não posso ficar parado no mesmo lugar. O que que tá dando? Para de baixar. Tá baixando muito. Ok. Acabou. 1 e 3 em Portugal. A gente já vai terminar já, Pipa. Calma. Eu tô de olho no horário. Ok. Terminamos em menos de 10 minutos. Nice. Agora só falta completar o último mapa. Dá pra gente completar ainda hoje. Eu tô de olho no todo. É muito bom. Até agora. E aí o